O gráfico a seguir ilustra a evolução do consumo de eletricidade no Brasil em gigahertz em quatro setores do consumo no período de 1975 a 2005. Outros, industrial, comercial e residencial. Aqui não está dando para ver a diferença, mas aqui eu fiz mais ou menos a separação do comercial e residencial. Está aqui riscado que eu fiz a questão 30, rabisquei aqui, sem problema. Observa-se que de 1975 para 2005 houve um aumento quase linear do consumo de energia elétrica. Se essa mesma tendência se mantiver até 2035, o setor energético brasileiro deverá preparar-se para suprir uma demanda total. Aproximadamente de. Então aqui era 70 e poucos. Não dá para determinar em 70 e poucos. E acabou no 375. 70 e poucos aqui. Vou usar o 70, porque não sei quantos. Então era em 1975, era de 70. Em 2005 pulou para 375. Se fazendo um menos o outro, a diferença é de 305 gigahertz. Então como o texto falou, se até 2035, os próximos 30 anos, crescer do mesmo jeito, é só pegar o que é agora, 375, e somar com isso. Então 375 somando vai dar 80, 680 gigawatts por hora. Sem letra C. 680 realmente, o cabareto, letra C. Tranquilo. Mesmo aqui sendo uma questão mais matemática, de entendimento de gráfico e matemática, fizemos uma subtração e uma soma, né? Difícil essa conta, ó. As operações matemáticas difíceis de vir fazer subtração e soma. Mas é uma questão também ligada à física, e eu volto a reforçar que a física sempre tem tocado muito no ponto de eletricidade. Então estude bastante eletricidade, que com certeza é o que vai cair no Enem esse ano em física, tá? Apesar que essa questão ficou mais para matemática do que física, tá? Então a questão é interpretação de gráfico, que seria leitura e interpretação de gráfico, que é tanto matemática quanto língua portuguesa. Matemática, das operações que foram feitas, subtração e adição, né? Também em português, leitura e interpretação do texto aqui. E física, porque o assunto da eletricidade é física. Então essa questão ficou entre esses três topos, as três matérias. Boa questão, vamos para a próxima.